Fala, combate Dwayne Johnson! Seja muito feliz do canal, eu sou Wesley Enquen, você falou Júnior e combate no de hoje, trago novidades para vocês. Agora aqui no canal vamos estar estreando uma série nova que é falando sobre a carreira de um lutador e nada melhor do que começar com o cara aí que é, mano, é top do top, ele mesmo, The Rock, cara. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a carreira de The Rock, então aí prepara a comidinha aí porque vai ser um vídeo um pouco mais longo do habitual aqui do canal. Se inscreva no canal se não está inscrito, deixe o like e compartilhe com os amigos para a gente estar aumentando a cambada desse canal. Agora fique com o vídeo. The Rock iniciou seu caminho no wrestling no ano de 1996 com 23 anos de idade. Treinado pelo veterano Pat Peterson Rock fez alguns combates em live event da WWE na época WWF e lutou na United States Wrestling Association, onde era chamado de Flex Kavana. Lá conquistou por duas vezes os cinturões de tag ao lado de Bart Sawyer. Ainda em 1996 The Rock assinou o contrato com a WWF e seu ringname era Rockmavia, uma junção dos nomes do pai e do avô. E também foi apelidado The Blue Chipper. Fez sua estreia no Monday Night Raw no dia 4 de novembro, mas seu primeiro combate foi no Survival Series de 1996 no dia 17 de novembro, fazendo parte do combate tradicional 4 contra 4. No qual Rockmavia foi o único sobrevivente eliminando Crush e Goldust. Já em fevereiro de 97, Rock conquistava seu primeiro cinturão intercontinental e o primeiro dentro da WWE, derrotando Hunter Hearst Helmsley. Esse reinado de Maiva durou três meses, onde defendeu contra o mesmo Triple H, The Sultan, Bret Hart e Sávio Vega. Mas o público já estava puto com Maiva e em seus combates eles gritavam, Die Rock, Die and Rock Suck. Após perder o cinturão para Owen Hart, sofreu uma lesão no joelho no combate contra Mankind. E Rock retornava em agosto de 97, agora como Hill, juntando forças da Fajrook de Lowbrow e Kama, formando assim a Nation of Domination, que mais tarde ganharia mais membros. A partir desse momento, Rockmavia passou a se chamar de The Rock. Nesse período, Rock ficou bastante focado na rota do cinturão intercontinental, até ganhá-lo pela segunda vez, derrotando Stone Cold Steve Austin. E mantendo o cinturão, sendo campeão por oito meses, até perder para Triple H, numa Leather Match no SummerSlam de 1998. Ainda em 98, The Rock foi o último a ser eliminado do Royal Rumble, finalista do King of Ring e se tornou líder da Nation of Domination, tirando o Fire Rookie do poder e mudando o nome da Stable para The Nation, que acabou no mesmo ano. Sim, da Nation, The Rock voltaria a ser o Babyface para conquistar o seu primeiro campeonato mundial da WWF, derrotando Mankind na final do torneio Deadly Game, que ocorreu no Survival Series de 1998, mas logo após ganhar o cinturão, The Rock volta a se tornar real, aliando-se à família McMahon, fazendo assim parte da The Corporation. A invalidade marcante entre Rock e Mankind durou cerca de três meses com muita troca de cinturões, tendo seu final num Leather Match realizado no Raw Is War do dia 15 de fevereiro de 1999, que o Rock acabou vencendo com a ajuda de Big Show. O Rock segurou o campeonato mundial até a WrestleMania do mesmo ano, onde perdeu para Steve Austin. Mesmo sendo Hugh, o Rock tinha bastante apoio do público. Após perder a revanche para Stone Cold e ser caído pela família McMahon, o Rock volta a ser Babyface, dando assim início à rivalidade entre ele e a The Corporate Ministry, mas não deu para o Rocha. Em uma série de 1999, The Rock e Mankind deixaram o passado para trás, formando uma das tags mais adoradas da época, a The Rock and Soft Connection, e ganharam por três vezes em torno de dupla e tiveram diversos segmentos cômicos. Um desse segmento, denominado The This Is Your Life, foi um dos mais assistidos à história, chegando a bater 8,4 pontos de audiência. Em 2000, The Rock era uma das principais caras da empresa e se aproximando de mais um Royal Rumble, o Rock trazia um favoritismo grande para vencer o combate. E foi aí o que aconteceu. The Rock vem se eliminando do Big Show por último, conquistando assim pela primeira vez um Royal Rumble Match. Mas Big Show não ficou satisfeito com o resultado, já que os pés de The Rock tocaram primeiro o solo antes de The Show ser eliminado. Então, no layout, os dois se enfrentaram para decidir quem seria o number one contender. A vitória ficou para o lado do Big Show graças à ajuda de Shane McMahon. Entretanto, The Rock teria mais uma oportunidade de se tornar o candidato número um ao cinturão principal, que na época estava com o Triple H. Aí, no Raw, do dia 13 de março, The Rock vence o Big Show e ganha a oportunidade de disputar o cinturão na UST Money 2000. Mas não estaria sozinho nessa, já que o combate foi um Farrell Fall Weigh Elimination Match, onde também estavam participando o Big Show, Mick Foley e, claro, o campeão do Coelho. E cada um desses jogadores entrou acompanhado de um membro da família McMahon. No final, acabou que não viu para o Rocha vencer o combate, já que foi traído por Vince McMahon. E validade com o Triple H seguiu até The Rock conquistar pela quarta vez o cinturão mundial. Com a ajudinha de Steve Austin, esse combate aconteceu no Backlash. Mas Triple H era uma pedra no sapato The Rock e no dia 21 de maio, no Judgment Day, no Iron Man Match, Triple H recupera o cinturão de maneira controversa. Mas como The Rock é duro na queda e no King of the Ring recupera o belt de novo, dessa vez com o auxílio dos Broads of Destruction, depois de fazer três defesas de cinturão e um single match contra Chris Benoit, um triple-tra match contra Kurt Angle, e Triple H e um fairful away contra Benoit, Kane e Undertake, Rock veio a perder o cinturão para Kurt Angle em outubro no pay-per-view no match. Depois disso, Johnson ganhou o cinturão de tags junto a Undertake, derrotando Christian Yed, mas esse regalo durou apenas uma noite. E então The Rock volta à rota do WWF Championship e a rivalizar com Kurt Angle até derrotá-lo no Noir Out e conquistar seu sexto título mundial. Com a chegada de mais uma WrestleMania, dessa vez a X-7, aconteceu o combate que todo fã de West na época queria ver, The Rock vs Tom e coach Steve Austin. O combate não faltou emoção e ao final, com a ajuda de Miss McMahon, Steve vence o The Rocha. Na noite seguinte, Rock teria sua chance de recuperar o cinturão no Steel Gage Match, mas Triple H de alia-se ao Pedra Fria ajudando a reter o cinturão e formando assim a The Power Trip. Apareceu o primeiro filme, o Scorpion Rei The Rock retorna à WWF no meio da guerra entre WWF, WCW e ECW. Esse capítulo da história do Wesley é conhecido como The Invasion. Ao chegar, Rock aliou-se a Vince McMahon e ao time da WWF. No Summer Island de 2001, The Rock derrota Booker T para se consagrar pela primeira vez WCW World Heavyweight Champion. Mas veio a perder para o Jericho no No Mass. Na noite seguinte, Rock e Jericho formam uma dupla e vencem os campeões de tag Dudley Boys para se tornarem WWF Tag Team Champions. Os dois perderam cinturões para Booker T e Teste no SmackDown. No Raw, denominado November People, The Rock derrota I2J para se consagrar pela segunda vez como campeão da WCW. No Super Bowl Series de 2001, um dos combates mais memoráveis do wrestling Team WWF contra a Team Aliança. O Team WWF era composto por The Rock, Crew Jericho, Kenny, Undertake e Big Show. Já o Team Aliança tinha Steve Austin, Kurt Angle, Booker T, Rob Van Damme e Shane McMahon. Não vou falar desse combate, pois é melhor que vocês assistam ele. No Vintage, The Rock coloca o seu título em jogo contra a Crew Jericho, que acabou fazendo o story naquela noite, derrotando The Rock e logo em seguida a Steve Austin, unificando assim os cinturões. Mas The Rock tentou derrotar a Crew Jericho por mais uma vez no Real Rumble de 2002, porém não houve sucesso. Na semana 18, aconteceu um combate icônico, já que essa luta envolvia talvez dois dos maiores nomes de suas gerações, The Rock vs. Rook Rogan. The Rock acabou derrotando Rogan num combate inesquecível. Após ficar um tempo afastado dos rings, The Rock volta para o Raw, mas em seguida vai para a sua casa, SmackDown, onde acabou se tornando não uma contente, derrotando Kurt Angle e Undertake num triple-tri-match, se tornando assim Undisputed Champion. Rock veio a perder o cinturão para o então jovem Brock Lesnar, que se tornou o mais jovem campeão mundial, batendo o recorde que era até o momento de The Rock. Em 2003 e 2004, The Rock já estava focado quase que totalmente na carreira de ator. Nesse período, o Rock fez três combates que provavelmente foram os mais marcantes nesse período da sua primeira retirada. O primeiro foi contra Hulk Hogan no Noyout, que o Rock venceu mais uma vez. O segundo foi contra o seu maior rival, Steve Austin, na Rester Money 19, em que Rock finalmente conseguiu vencer Stone Cold em uma Rester Money, marcando assim a aposentadoria de Steve Austin. O último foi em um handicap match, em que Rock fez dupla com seu espacilho de Rock Sub-Connection Nick Fowley, para tentar derrotar a Evolution composta por Batista, Randy Orton e Ric Flair, mas não deu para o Rock e Nick Fowley. Esse tinha sido o último combate de Rock até o seu retorno em 2011. Longe do ringue, Dwayne Johnson estava de volta para começar a desenvolver sua rivalidade com John Cena. Tudo começou com o The Rock que foi escolhido para ser apresentador da Rester Money 27. Nesse período, o Rock fazia insultos e isolações com John Cena e seus fãs, até o Rock pré-Rester Money, quando finalmente deu as cartas para acertar as contas com John Cena. Mas The Rock acabou sendo interrompido por Denise e Alex Riley, que atacaram. Porém, The Rock conseguiu se livrar dos dois até a hora que Cena aparece e aplica um AEA em Rock. Já na habilita Rester Money 27, no meio-evento entre Denise, campeão da WWE na época, enfrentava o John Cena, o combate acabou empatado com os dois lutadores terminando fora do ringue. Entretanto, The Rock aparece para reiniciar o combate e dizer que o combate seria um non-disqualification match, justamente para ele poder interferir no combate e aplicar um Rock Bottle em John Cena e ajudar a Jones a derrter o cinturão. E depois, não satisfeito, o Rock aplica um People Web em The Miz. No War for WrestleMania, The Rock e Cena combinam de se enfrentar na próxima WrestleMania. Para enfrentar Cena na WrestleMania 28, The Rock e John formaria uma dupla para enfrentar a Western True no Super Bowl Series. Eles acabam vencendo a equipe de The Miz e Arthur. No final do combate, The Rock aplicou um Rock Bottle em John Cena. Já na WrestleMania 28, The Rock e John fizeram um grande combate e os dois super-haves deram tudo de si, mas no final, a vitória sorriu para The Rock que venceu quando John Cena foi zombar de The Rock ao tentar aplicar um People Album no seu criador. Ele se levantou e revertendo em um Rock Bottle para assim vencer. Então, no Raw seguinte, o Rock agradeceu o Cena pelo grande combate e prometeu que ele iria atrás do cinturão mundial. E o The Rock anunciou que lutaria pelo WWE Championship. No Orangu de 2013, nesse Raw estava um presente o campeão sem punk, Daniel Bryan, John Cena, todos querendo enfrentar The Rock. No Raw especial de 20 anos, The Rock e CM Punk acabaram se envolvendo em uma briga. No Raw seguinte, Rock foi atacado pelo Shield. Então, depois do ataque, Vince McMahon aparece e fala que se o Shield interferir no combate entre Punk e Rock, CM Punk perderia o cinturão. Então, no Raw Rumble, CM Punk acabou surpreendendo a todos e vencendo o combate graças ao apagar das luzes chamado Shield, que quebrou a mesa dos comentaristas com The Rock. Mas Vince McMahon aparece e fala que Punk teve a ajuda dos Shields desqualifica o campeão. Mas Rock pega o microfone e pede para iniciar o combate e com o Rock Battle ele vem se tornando WWE World Champion pela oitava vez. Mas Rock enfrentaria o Sam Punk por mais uma vez no Alienation Chamber. Rock acabou vencendo no combate muito emocionante. No Raw, após o perfil, The Rock apresentava um novo design de cinturão para o WWE Universe. depois disso, a rivalidade entre o campeão do povo e o League of Destiny voltava com força total, já que Cena foi o vencedor do Royal Rumble daquele ano. Na semana 29, Rock enfrentaria a Cena por mais uma vez, só que dessa vez o campeão do povo perdeu e encerrou o seu reinado de dois meses e um pouquinho. Entre 2014 e até a data desse vídeo, The Rock fez algumas aparições em pay-per-views no Raw e no SmackDown. Dessas aparições a mais marcantes foi de ter ajudado o Roman Reigns a vencer o Royal Rumble em 2015 e na WrestleMania 32 onde o Rock confrontou a White Family e derrotou o Eric Roa em 6 segundos. No dia 3 de agosto de 2019, The Rock anuncia oficialmente sua aposentadoria dos jeans da WWE. Então foi esse cambado, espero que tenham gostado desse vídeo, deixem seu feedback aí nos comentários, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo que for lançado aqui e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e valeu!